Centenas de Hot Wheels abandonados. É isso mesmo, rapaziada. Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês muita coisa que foi simplesmente abandonada ao longo dos anos. É uma situação, no entanto, polêmica, porém acontece com muita frequência. Fui atrás de conversar com outras pessoas que tiveram o mesmo problema e acredite, a situação pode ser insana. Vocês vão entender do que a gente vai falar, do que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, ó, carros em miniaturas, coleção, seja bem-vindo, meu nome é Murilo Janete, eu lanço vídeos aqui todos os dias, às 8h15 da noite, sobre o mundo dos colecionadores, mundo do colecionismo. Então, sejam todos bem-vindos, roda a vinheta e vamos pro vídeo. É isso aí mesmo, rapaziada. Eu, Murilo Janete, aqui da MG Minis, tenho praticamente uma loja, eu diria, aqui dentro da minha casa, aqui dentro do meu subsolo, e a gente começou a vender aqui dos Estados Unidos pro mundo inteiro em 2016. Eu já comercializava miniaturas desde os anos 2007, 2008, ali por ali, foi quando eu comecei a comercializar miniaturas, colecionar foi em 2005. E quando eu fui transferido a trabalho aqui pros Estados Unidos, em 2012, não mexi com miniaturas, 13, 14, em 2015 fiquei no Brasil, praticamente um ano inteiro, aí em 2016 retornei pra cá, e aí eu comecei a ter esse trampo das miniaturas no paralelo. Até que hoje se tornou um trampo fixo, não é mais meu paralelo, desde 2021 saí do emprego que eu tinha pra focar nas miniaturas. Uma leve introdução, pra vocês entenderem o contexto. E aí a gente fazia uma famosa garagem, ou suíte, né, como vocês querem chamar. E muita... E aí, o que acontece? A gente nunca estipulou um prazo, né? Só dar uma palhinha pra vocês aqui, antes que o vídeo fique muito falado. Toda essa montanha, aqui, ó, isso não é tudo. Porque a gente ainda não terminou de tirar as garagens, né? Então, como funcionava? As pessoas compravam com a gente, a gente usava a plataforma Facebook, e eles pagavam, a gente lançava o álbum na segunda-feira, mandava o total, e a descrição na terça, a pessoa tinha até a sexta daquela semana pra pagar. Na outra semana, a gente vinha conferindo o pagamento, e dando baixa nas suítes, ou nas garagens, né? A gente nunca estipulou prazo, né? Nosso último álbum foi dois anos atrás, e fui atrás da lei, do Código do Consumidor, tanto do Brasil, quanto aqui dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos fala que eu tenho que guardar as coisas dos outros sem custo por sete dias. Já o Código de Defesa do Consumidor do Brasil fala em 180 dias, né? E eu deixei muito mais do que isso, né? A última vez que eu fiz uma venda no Facebook vai fazer dois anos, né? E lembrando que em junho desse ano eu ainda mandei mensagem pra todo mundo falando, ó pessoal, vamos dar ainda mais uma lambuja aí de quatro meses pra todo mundo despachar com calma, e mesmo assim, muita gente abandonou suas coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas abandonadas, só pra vocês ficarem loucos assim como que eu fiquei, e no final, eu vou conversar sobre uma outra coisa, de outra pessoa que teve problemas com isso, e cara, foi insano a situação com ele. Olha essa pilha. Esse aqui não conta, esse aqui já era meu, tá? Então só, só deixa aqui. Mas olha isso aqui, ó. Eu nem separei umas coisinhas, tudo, tudo que tá nessa mesa foi abandonado. Inclusive, carrinhos nossos, né? Isso aqui foi o nosso primeiro lançamento em 2018. Hoje esse carrinho vale aí na casa dos 50 dólares. Ó, Tarmac Works, abandonado em garagem. E não é uma não. Tem mais. Aqui, ó, da MC Mall. Aqui, ó, M2 Machines, M2 Picape Munais, já tá até inteira. Isso que tava dentro das caixas, cheio de pó. Ó, isso aqui até que nem é tão velho assim. Vai ter lançado no começo de 2022. De Natal, da Hot Wheels. Olha isso aqui, ó. Fast and Furious 7A. Shop Trucks. Volkswagenzinha, Cadia aqui. Shop Trucks também. O que mais? Olha isso aqui, ó. Olha os Skyline GTR. Silvia. Skyline do Brian. Enfim, tem muita coisa aqui, cara. É muita coisa. Porsche, Mustang, Munais. MySport. Red Edition. Né? Exclusiva Target. Mainlinezera. Ferrarizinha. SP2 da Hot Wheels do Brasil. Team Transport. Team Transport. Hot Wheels Premium. Hot Wheels Formula Indy. O que mais aqui? Sete completo. Quick Shifters. Calma lá que vocês já vão entender. Assista até o final que vocês vão entender tudo o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Kaido House. Lacradinho. Mais Tarmac. Spark. Vixe, caiu. Vamos ver o que caiu aqui. Caiu aqui no chão. Uma Porsche Z. Nossa, essa Porsche é linda. Ela tem um volante marrom e tudo mais. Hot Wheels 100%. Um monte de Kaido House. Aquilo não. Aquilo já não faz parte da mesa. E aí aqui, ó. Mais um monte de coisa, ó. Green Machine. Quando a Green Machine... Green Machine não. A Green Light. Quando a Green Light estava no auge. Ainda tem, né? Lógico ser o auge, mas... Essa época aqui, ó. Essa época da Green Light. Quando lançou essas Kombi da Gas Monkey. Foi o auge da Green Light. Aqui foi o auge da Green Light. Sem dúvida alguma. É... Green Light mudou de dono recentemente, né? Enfim, tem muito... Será que tem... Ó. Olha aqui, ó. Simpsons Cars. Que hoje vale uma grana. Aqui, ó. O... O Herbie. Tem muita coisa, ó. Fusquinha SINCE 68 aqui. Que é raro. Outra Red Edition aqui. Kombi T2. Mais uma quantidade de Hot Wheels Premium aqui, ó. Ó. O que eu vou fazer com tudo isso? Já vou explicar pra vocês. Ó. Quantidade, ó. T1, ó. Scooby-Doo. Moon Eyes. É... Ó. O do Brian aqui. Skyline. Cucombi. Mais aqui, ó. Renault 11. As Scavators aqui. As escala 1.70. Então tem de tudo. Tem de 1.72. 1.87. Um monte de luz, ó. Pizza Pan. Matchbox Antigueira. Ó. Que é Hot Wheels Premium. Ferrari Siku. Ah... Caminhão. Matchbox. Harley Davidson. Né. Luzi. Cara, tem... Tem de tudo aqui. Né. Literalmente de tudo. Até Mini GT, ó. Ó. Mini GT. Tem mais Mini GT aqui. É que quando eu parei de fazer os álbuns, né. Mini GT não tava... É... Tava começando, né. Mini GT tava no número cento e pouco. É... M2 tem bastante, né. Porque era... Era também... Era bem no auge da M2. Quando a gente fazia os álbuns, né. Dois, três anos atrás. Mais Green Light. Esse... Pera aí. Ó. Até que esse Green Light aqui, ó. Ó. Esse aqui com a motinha tá bem top. O que mais? Deixa eu... Ai. Esse... Esse daqui também tá lindo demais. Essa... Essa RAM. Duali. Flat Bad. Mini GT. Mini GT do Senna. Mais Mini GT Lamborghini. Mais Tarmac aqui, ó. Tarmac Shuko. Mais John Wick. A Green Light. Enfim, tem de tudo. Miniaturas da Racing Champions. Gold. Mas não tem nada de RLC, ó. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui foi... Lógico. Eu... Tudo isso aqui, ó. Tava aqui nessas caixas. Né. Essas caixas azuis aí. Agora tem que desmontar todas elas. Então eu já zerei essa parte aqui. Né. É... Já zerei essas... Essas aqui também. Essa parte aqui ainda... Eu ainda não finalizei. Né. Eu ainda tenho que... Que ir aqui. E... Ali tem alguma coisa que eu preciso rever também. Que eu ainda não mexi. Tudo que é etiqueta branca. Eu... Eu tenho que ver. Aqui... Ainda tem uma meia dúzia que já apagou. Eu que não consegui fazer o frete ainda. Mas de resto também tem que sair tudo dali. Né. A caixinha do editor ali. Ô, editor. Vamos despachar, editor. Tô brincando. O do editor tá salvo ali. O do editor... O do editor... Qualquer coisa trabalhista. É isso aí, rapaziada. Agora eu vou conversar aqui com o Nelson. Lógico, né. A nossa intenção não era que isso acontecesse. Cara, a gente tentou. A gente chamou uma. Chamou duas. Chamou três. Fez stories. Fez postagem. Marcamos as pessoas. Né. É... Como eu já falei, né. Tem, infelizmente, pessoas que vieram a falecer. Contactamos os parentes. Os parentes falam. Não temos interesse. Outros simplesmente ignoram. Não respondem. E isso acontece com muita frequência, né. Como eu falei, eu fiz isso por mais de cinco anos. Nunca cobrei um centavo da galera. Né. Eu tenho um contato bem forte com a US Closer, né. Tanto é que a nossa parceira aqui no canal, é... Que é onde você tem seu endereço gratuito nos Estados Unidos. A US Closer, só pra vocês entenderem. Eles têm 90 dias 100% gratuito. De 90 a 120 dias, eles começam a te mandar e-mail. E aí eu acho que você tem que pagar uma taxinha. Não sei quanto. Eu acho que... Não sei se é pelo seu peso. Não sei se é uma taxa fixa. Não sei. Aí, se você não fez até 120 dias, você tem até 150 dias por uma outra taxa. Daí a taxa já é mais cara. 151 dias, você perde tudo. Então, você vê, né. Isso parece que é de praxe da indústria, né. Esses três, quatro, cinco meses. Também tem outros redirecionadores que o prazo até é menor. Tem cara que dá 60 dias, né. E... Então, cara, eu... Olha, eu fui muito flexível com todo mundo. Eu não queria que as pessoas perdessem as suas coisas, né. Mas, você quer que eu faça, né. As pessoas não respondem. As pessoas não corriam atrás. Agora acabou. Agora acabou. Não tenho mais o que fazer. É... O que que eu vou fazer com esses itens? Eu vou fazer um leilão na plataforma OneNote, que é uma parceira nossa. Começando tudo 100% em um dólar. Então, se você quiser participar desse leilão, tá aqui o link na descrição. Se você cadastrar pelo nosso link, você ganha 15 dólares pra se cadastrar. Recomendo que você não envie para o Brasil, né, pela plataforma. Porque a descrição vem genérica. Então, cria um endereço na US Closer. Gratuito. Cria sua conta no OneNote, né. Se você estiver usando o iOS, não souber como baixar o OneNote. Eu te explico, né. O OneNote você paga via cartão de crédito. E... E cara... Mas, MG, por que que você tá pegando de graça e vai fazer um leilão? Porque eu armazenei isso por 5, 6, 7 anos. Eu tive custos, né. Pra armazenar. Eu... Toda vez que eu ia fazer um frete, eu tinha que tirar caixas de cima, caixas de baixo. Porque a gente nunca sabia quem ia pedir o frete. Então, aquilo ali tava nos atrapalhando, entre aspas. Então, a gente teve um custo operacional pra fazer isso, né. Vai ter muito sorte... Eu não posso falar essa palavra aqui nessa plataforma. Mas lá na outra plataforma vai ter muito, né. Durante as lives. Não vai dar pra fazer tudo em uma live. Então, vão ser uma série de lives. Eu vou fazer uma amanhã, sexta-feira. Começa às 5h30 no Brasil. Outra na segunda-feira à noite, né. Acho que umas 8, 9h no Brasil, após o nosso vídeo. E aí, depois da viagem. Aí, eu vou voltar também com a Note. Eu não vou ter mais essa obrigação com a galera aqui. Então, a minha vida vai ficar mais fácil, né. Fico muito triste, assim. Isso ter acontecido com as pessoas. As pessoas terem simplesmente abandonado. Mas, cara. Conversando com o pessoal da OS Close. Ele falou, cara. No começo, a gente ficava também. Mas, simplesmente, as pessoas não querem mais suas coisas. É muito louco isso, né. E ele falou, cara. Aqui, as pessoas abandonam iPhones. Computadores da Apple. Abandonam tudo que você possa imaginar. Ele falou, as pessoas abandonam aqui. E, cara. Ele falou pra gente que é cerca de 50 suítes. Lá. 50 suítes abandonadas por semana. Olha a loucura. Olha a loucura, né. Triste, mas... Cara, olha o espaço. Só pra ressaltar, se a gente terminar. Olha o espaço que me consumi aqui, ó. Coisas há 5 anos que as pessoas nem se mexiam. Isso que eu não terminei. É loucura, né. Paciência. E aí, você abandonaria as suas coisas? Deixando nos comentários. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado por ser inscrito aqui no canal. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho. Né. E é isso. Tchau. Volto amanhã às 8h15 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho